Linha deu um, porque eu, eu, acabei com o vídeo É, o vídeo acabou, né? Ah, por que eu não espero? Por que eu não dormi? Dorme junto, porque... Quieto! Cui, ô Cui, você tá aí ainda, Cui? O Cui tá ali Eu vou dormir Eu não vou dormir Olha, então não ameaça nunca Vai ser, tem que esperar, não foi demorar Não, não Tá bom, eu vou ficar aqui dentro da casa, eu não vou sair não Eu vou sair mesmo não, tá? Você acha que eu vou sair? Hum, eu achei Eu vou não Eu vou trabalhar aqui dentro Eu vou colocar uma cama pelo computador Pra mim ver o que que tá acontecendo aí O que que a galera vai fazer lá? E eu tô te vendo mesmo Num quadrinho bem pequenininho Mas o que que a galera eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Não, não O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo Uma clã de feliz O que que eu tô fazendo? Tô fazendo uma clã de feliz Tô te vendo Você tá saindo Até porque eu tô vendo se vai amanhecer Fechar a porta A retrada dentro da casa Tem que trancar aqui É Uh, galerinha Eu vou acabar o vídeo, tá? Vou encerrar o vídeo Tchauiii Tchauiii Tchauiii